Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, eu sou o Eliar Malvore, essa é minha esposa, Verônica Reis, e nós estamos aqui para inaugurar mais um quadro no canal, que agora é para tirar aquelas dúvidas sobre palavras complicadas do livro de Urântia. O livro de Urântia tem algumas palavras com sentidos próprios, ainda desconhecido pela humanidade. E a minha esposa, como não é uma leitora do livro de Urântia, eu trouxe para poder fazer esse questionamento e ela vai tentar deduzir, ela vai ver, eu vou falar para ela qual é a palavra, e ela vai tentar deduzir o que é essa palavra, o que significa. Como um leitor comum, olha o livro de Urântia pela primeira vez e vê a palavra, hã? O que isso é que significa? Então eu vou falar para ela dez palavras e ela vai tentar decifrar o que cada palavra significa. Agora, o que vai dar, eu não sei. Vamos para a primeira. A primeira palavra que eu marquei aqui para ela responder é a palavra malvore. O que que, claro, tinha que ser o malvore, a primeira palavra do quadro tinha que ser o malvore, para vocês saberem também o que que é, o qual o significado da palavra malvore que eu adotei com tanto carinho como o meu codinome. Fala aí, filha. Para você, o que que significa a palavra malvore? O que que é esse cara? O que que é esse bicho? O que que é isso? O que que você acha que é? Essa, para mim, é muito fácil. Você, você é malvore. Não, não sou. O livro de Urântia não fala sobre mim. Talvez daqui a, sei lá, 10 mil anos alguém possa falar que tinha um maluco lá que escreveu, fez vídeo para o YouTube, aquele YouTube que é a coisa ultrapassada, que ele colocou os vídeos. Mas não é agora, não. Falando do livro de Urântia, o que que seria malvore na sua visão como uma não leitora do livro de Urântia? Malvore? Olha, para mim, é o nome de um anjo? Não. Nem é uma pessoa malvada também, não. Porque a pessoa, tem gente que já me chamou de malvado, de malvin, de tudo quanto foi nome. Malvore, eu vou ler para vocês a especificação direitinho. Até vou colocar aqui na tela, ó. Tá aqui. A primeira das ordens de guia dos graduados é o ser que cumprimentou e se apresentou como guia para o primeiro mortal ascendente. Vocês imaginam, você, né, tá seguindo o caminho até chegar lá no paraíso. O primeiro mortal ascendente que alcançou o paraíso, esqueci de completar. Então, esse malvore, ele é o guia, né, o guia dos graduados, ele é um dos guias dos graduados, da ordem dos guias dos graduados, que cumprimentou o primeiro e foi, né, se tornou o guia do primeiro ser humano que chegou ao paraíso. Vocês têm noção do que seria isso? É uma honra tremenda. E eu também adotei o nome Malvore, porque eu achei o nome bonitinho, né. É um nome forte, L.R. Malvore, fica aquela coisa, sabe, Leandro Reis, coisa brasileira, L.R. Malvore. É uma coisa chique, né, gente. Então, vamos para o próximo agora. E a próxima palavra, quem é leitor do Rio Jurante, por favor, não decola, porque ela não sabe. O que significa grande fanda? Grande fanda. Grande fanda? É. Vamos lá. Significado. É, você olhou lá assim, aí, aí, tal, tal, tal. Tá, tem significado. Ah, tem significado, essa palavra significa uma coisa. Só um minutinho. Fala de novo. É, gente, eu estou me sentindo no soletrando. Pode falar, você, Lu, o quê? Grande fanda. Grande fanda? É. Grande fanda. O que seria isso? Ah, sei lá, deve ser o quê. É uma pessoa muito grande lá, sei lá. Grande fanda. Será que é um elefante grande? Fanda, panda. Ah, sei, fanda. Sei lá, cara, é algum gnomo. Ah, um gnomo que é pequenininho e grande gnomo. Ah, não sei, olha que nome estranho. Grande fanda? Não sei. Grande fanda é o nome do primeiro ser humano que chegou ao paraíso e que foi guiado pelo Malvoria. Mas, espera aí, eu só conheço o Adão. Tá chorando? É, eu tô rindo. Eu tô rindo, eu fico assim. Então, grande fanda é o nome do primeiro mortal que chegou ao paraíso e foi recepcionado pelo Malvoria. Não LR, pelo Malvoria. Até eu conheço como Adão. Ah, Adão? É o nome do primeiro ser humano. Que chegou ao paraíso. Adão nem foi ser humano? Ah, é. É? Corta. Corta, não tem corte não. Aqui é ao vivo. É treino pra ser live, então não tem corte. Vamos para o próximo. Pra você, o que que seria um espornágia? Ah, meu Deus. Você tá lá lendo o livro de Urântia lá? Eu sei. Espornágia? Que budega é essa? Se for colocar no nosso vocabulário, eu sei lá, no nosso dia a dia. Eu vou ter que pegar lá em cima pra você agora. O nosso dia a dia, sei lá, uma pessoa esporrenta. E o que que você é uma pessoa esporrenta? Ah, sei lá. Pode falar que aqui é canal adulto, não tem criança assistindo, não. Só tem mó de 18 anos. Não, esporrenta no sentido de dar esporro. Ah, brigar. Brigar. É. Então, espornágia é uma pessoa muito brigona. Ou, peraí, espornágia é onde o lugar, lá no céu... Lá no céu? Não, você não. Você diz o que mesmo, você diz... Ai, gente, é... Celestial. Lá no mundo celestial? É, no mundo celestial. É, assim, é um lugar no mundo celestial, é isso? É, não. Vamos lá. Espornaja, tá aqui, ó. São responsáveis pelo trabalho físico desde Jerusalém até Salmo. Então, os espornajas são... É como se fosse uma classe de animal. Só que é um animal mais inteligente do que o normal. Eles são trabalhadores. Não sei se... Mas é animal, de verdade? Animal? É uma classe de animal celestial. Animal, animal, bicho? É, e tem um detalhe. Os espornajas em nosso universo... Eu quase acertei, eu falei... Sei lá. Não, 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 é. Tá certo. Os espornajas... Eu confundi com um grande panda que eu falei gnomo. Gnomo animal, pra mim... É, deixa que ser um animalzinho, né? Não, viu? Tá vendo? Só, só, você só. Mas, ó, os espornajas, ele tem uma particularidade que, pra você aí que tenta entender, adaptar o livro de Urântia com o kardecismo sobre a reencarnação, os espornajas são os únicos seres do universo de Nebadon que podem reencarnar. Saber disso? Então, peraí, existe reencarnação no livro de Urântia? Existe um ser que pode ter a reencarnação. Mas como que funciona a reencarnação dele? Ele usa o corpo dele pra trabalhar, porque ele é um animal trabalhador, é um animal que trabalha, usa o corpo físico dele pra fazer trabalhos forçados, trabalhos mais, assim, elaborados, porém forçados. É uma classe diferente de animal, um animal que pensa melhor que outros animais que nós temos aqui na Terra. Então, quando esse animal, o corpo dele tá desgastado, aí lá o... Os seres celestiais lá, que eu não sei qual é a classe, eles retiram a essência de vida do espornaja e adaptam um corpo novo. E ele continua fazendo o trabalho dele. É tipo uma regeneração, vai se regenerando... Toca de corpo. É como se você comprasse o carro e colocasse o piloto. Tira o piloto, bota do carro. Mas ele continua fazendo muita coisa. Mas é só esse. Só esse. Só o espornaja... Ah tá, só essa classe de animal. É, só o espornaja que pode reencarnar em Nébada. Então, meu querido, se você acreditava até hoje em reencarnação, oh, na outra vida eu fui um rei, na outra vida eu fui um príncipe, na outra vida eu fui um cantor e tudo mais, ah, eu tenho lembrança do passado de alguém... Esquece. Ou você esquece e abandona o livro de Urântia, ou você abandona a teoria da reencarnação e continua lendo o livro de Urântia, porque uma coisa não se encaixa com a outra. É meio estranho, porque se o livro de Urântia não fala sobre reencarnação, por que tem esse bicho que se reencarna? Porque ele é o único que reencarna. Ah, mas não existe reencarnação. Seres humanos, não. Só esse bicho privilegiado. Não é um privilégio, é uma necessidade. Ah, então ele nunca morre? Ele morre o corpo, mas a essência de vida dele continua. Ele não tem alma, ele tem uma essência de vida que vai continuando. Entendi.